A gente tá aqui em Trindade e a falta d'água. Ali ó, vou falar com a Roseli, que tá esperando a gente aqui. Mãozinha na cintura, mas o negócio tá brincadeira não, Roseli? Ah não, tá de jeito nenhum. Nós tá com uns dois dias. Tem muitos setores aqui, nós tá sem água. Como é que você faz pra enfrentar isso? Quando a água chega, dá aquele pinguim, você coloca nas vasilhas? Coloca no tanque, nas vasilhas, nas bacias. Meu Deus do céu. Eu sou doente, eu tenho que ficar correndo atrás de água, pros minhas netos ir pra escola. O que você tem, querida? Eu tenho câncer, sou portadora ao câncer. Meu Deus. E então... Ficar correndo atrás de água? Atrás de água, poder lavar louça, roupa. Eu venho aqui pra vocês verem a situação que eu fiz. Vamos embora. Rogerinho, olha aqui ó. Ó, Rogério, melhor você dar a volta, o que você vai mostrar? E ao mostrar, você vai revelar pela imagem a quantidade de roupa suja também que tem aqui ó. Como é que vai lavar? Olha a água da Roseli. Meu Deus do céu. Olha isso aí. Roseli, que horas que a água chegou pra você reservá-la aqui? Volta a manhã, volta mesmo assim, duas de nove e meia hora, dez horas na meia-noite. Por isso aí, por esse horário. Que a gente espera ela. Fora o preço, né, que é bonitinho, pequenininho. Que é desse tamanhozinho meu preço. Esse mês é duzentos e tantos reais. Todo mês é... De água? De água. Eu vou mostrar o talão. 219 e uns quebrados. 219,96 centavos. Fora os outros que eu já paguei de 270, 300. Isso aí que eu já tô pagando, pois eu ganho um pouco, gente. Eu tô encostada. E não é difícil encontrar mais vítimas em Trindade. Aqui tem água todo dia? Não, esses dias nós ficamos sem água. Como é que você faz? Eu tenho caixa, né? E eu sou só. Aí dá pra se ver. Sobra um pouquinho? Sobra um pouquinho. Mas chega a visita? Mas o preço vem, ó, imenso. Eu recebi a conta, foi 81 reais pra uma pessoa sozinha. Tem água não? Tem não. Tem água no lugar nenhum. Moro lá no setor Sol Dourado, lá na vila, lá no Samara, não tem água. E quando vem, vem um talão do tamanho da semana e esse que é que paga. Tem base, não tem desse? Nesse vídeo, um outro morador da cidade tá mostrando, ó, olha aí. Roupa pra lavar, acabou a água, ficou a mancha de sabão. Meu Deus. E o fiozinho de água na mangueira? Uai, credo, uai. Filme de terror? Pois é. Continuamos nosso passeio pelo deserto de Trindade. Agora a gente tá na Vila Pai Eterno e vamos na casa de mais um que nos chamou aqui. Fala, João. E aí? Beleza? Bom dia. Combinamos tudo isso, evidentemente, né? Chegamos, encontramos a casa dele. Tá faltando água? Isso, tá uma crise medonha e vindo cara, um absurdo. Meu Deus. Há quantos dias você não tem uma distribuição regular de água? Isso, já tem uns quatro dias que tá esse problema, essa calamidade. E aí a gente vai, liga, e os pavinhos, olha, um relógio, eles querem cobrar um absurdo. Trinta reais, quarenta reais. Conta uma coisa, não é que tá faltando, faltando tudo não. Tá chegando um pouquinho, é isso? Não. De vez em quando não chega nada. E como é que você fez, por exemplo, de ontem pra hoje? Chegou alguma coisa? Não, eu tive de tomar banho na minha avó, porque não tinha jeito de eu ficar em casa, sem lavar a roupa, sem lavar a casa, tudo. Você é casado, mora sozinho, como é que é? Não, eu sou solteiro. Solteiro? Solteiro. Ainda bem que é só ele, né? Isso. O Sujismundo é só o João. Só eu. E só a casa dele. Isso. Tá suja a sua casa? Ixi! Você tem coragem? A coragem que eu te pergunto é a coragem de mostrar a casa pra gente. Tenho, hein? Tem coragem? Tenho, bora. Vamos lá, Roderinho. É, rapaz. É brincadeira, mas é pra chorar, né? Vambora. Vai lá na frente. Água armazenada, como foi na casa da Roseli lá, ó. Aí. Você armazenou? Chegou que dia essa água aí pra você? Chegou hoje. Aí chegou um pouquinho. Eu peguei e já armazenei, porque é uma hora. Uma hora seca. Uma hora seca e eu só volto amanhã. O João também mandou o vídeo. Desperdício desse reservatório no setor Monte Cristo. Olha isso. Isso aconteceu há cinco dias. O pasto tá verdinho, verdinho de água. Ficou uns dez dias jorrando água lá.